Do campeonato, qual é o seu objetivo do Santa Cruz nessa competição? O trabalho, né? Eu acho que pelo pouco tempo que a gente tem e o momento que a gente tem pra aproveitar o pessoal faz o trabalho e todo mundo assimila bem, leva pro campo. Acho que o mais importante é você estar focado naquele treinamento e o que vai fazer no jogo. Então tudo que ele passa pra gente, tanto na pré-eleção como nos treinamentos, isso é importante pra que a gente possa concluir no jogo. Bola, que tipo de estratégia é a mais interessante pra se vencer um clássico em casa? Um clássico não tem estratégia, né? É detalhe. Se você tiver o detalhe e aproveitar bem, o clássico às vezes você pode se der tanto no começo como no final do jogo. Basta estar preparado, né? O clássico já tá falando. O clássico dá as emoções, então se você tá aqui pro sinal sempre tem emoção. E ele tá preparado, vem uma sequência muito boa, graças a Deus, é manter essa regularidade pra fazer aquele que o professor pede, né? Pra que a gente possa terminar na primeira colocação. O detalhe do ataque é bastante importante. Tinha três jogos, o Náutico não consegue fazer gol. A gente acha que esse pode ser um fator fundamental pro Santos. Olha, a gente não pode tá pensando no Náutico, tem que pensar na gente, né? Tem que dar a meta na nossa zaga também, tá bem postada, tá aí sem sofrer gol, boas partidas, tá se postando bem. No segundo turno é uma das melhores defesas, né? Um dos melhores ataques. Então a gente sabe que clássico tem isso, né? A gente não pode tá pensando no Zô, tem que pensar na gente. A gente tá trabalhando bem, trabalhando forte, assimilando bem depois de tudo que passamos naquela derrota pro Penaró. E tamo dando sequência pro Campeonato Pernambucano. É o que no resto, nessa batalha, vamos buscar dela aqui. Pra nós vai ser importante dar a volta por cima depois de tudo que aconteceu. O time tá embalado, mas sabe que tem os pés no chão, né, Balá? Ah, aqui todo mundo trabalha com pés no chão. Você tá com ele, sempre corre por fora. Você sabe que tem aí sempre os favoritos, né? No começo da competição, sempre foi esporte, alto. Você tá com ele, corre por fora. E tamo aí, né? Sempre correndo por fora, graças a Deus. Temos mantendo a sequência de vitória boa. Isso é importante, a tranquilidade, o ambiente. É sempre familiar, né? Todo mundo alegre. Isso é importante pra que a gente possa vencer um jogo. Um grupo é uma família, todo mundo se respeita. Como o professor fala, não tem só 11, né? Todo mundo é titular, todo mundo respeita os companheiros. Isso é importante pra que a equipe possa se manter aí nesse alto nível que tá aí na competição. Essas são duas partes da história, de ser um grupo, ser uma família, de correr por fora. Você tá correndo por fora pela camisa 9 ou 11, já que o Jair e o dele são os titulares hoje? Ah, o que eu falei, né? O professor sem fala, aqui é aquele que tem titular. A gente tem que respeitar, né? Aqueles 11 que ele bota, aqueles que vai pro banco. É aquele que fala, aqui é uma família, né? Graças a Deus cheguei aqui, fui bem recebido. Tô me sentindo muito bem à vontade. Acho que é tudo no momento. Vamos trabalhar. Respeitando sempre o companheiro. Ele sabe o que ele bota, ele sabe que os 11 é o melhor. É você trabalhar e tá ali. É o que ele fala. Você tem que tá sempre focado no jogo, tanto no banco, né? Porque pode decidir. Aconteceu no jogo passado, novamente, o Caça-Rata entrou bem, né? O Natan entrou bem. No jogo anterior também aqui, a gente entrou bem o Natan. Eu também tremei e fiz gol. Então, você tem que tá ali, tem que tá focado. Porque não só os 11, como aqueles que entram também podem decidir o jogo. Com relação a esse pênalti que você falou nos aflitos, pelo visto, ainda incomoda, né? Já faz parte do passado, né? Tem um gosto de revanche nesse jogo ou não? Não, revanche não tem não. Até porque isso foi a situação do Ardo, né? A gente não pode estar jogando a culpa no Nauta, que não foi o Nauta, foi o Ardo. Aconteceu de uma forma que ninguém esperava, mas se você ver aqueles três pontos de hoje, a gente podia estar brigando pelas primeiras colocações, né? Mas isso faz parte do passado, né? É outro jogo, é outra situação, né? E agora estamos em casa, né? Pensar, poder pensar no que já passou, ensino, o que tá acontecendo. Estamos vivendo um momento maravilhoso, sem depender de ninguém. Só com a nossa própria força trabalhando, estamos correndo aí pra conseguir essa primeira colocação, que pra nós vai ser importante. Agora, contra o Nauta, Kubala, você tem um retrospecto bastante positivo. Então, sempre procura deixar sua marca. Isso é um sinal de raiva do Nauta? Vocês hoje estão com a língua fiada. Rapaz, eu sempre falei, o atacante vive de gol. Se você estiver ali preparado pra fazer gol, às vezes as pessoas me falam isso, né? Mas não é, eu acho que é colocação. Você vê o Romário daquele tamanho, ele sempre falava, o atacante tem que estar bem postado na área, porque na hora que a bola aparecer, e só fica rico quem faz gol. Se não fizer gol, morre de fome. Agora, que mensagem você deixa pro torcedor as vésperas desse clássico? É, a mensagem aí sim. A gente deixa uma mensagem tanto pro torcedor do Maldon, como pro torcedor do Santa Cruz, que venha em paz, que venha pro estado fazer uma bela festa, e quando termine, vá pra casa tranquilo, porque no outro dia tem dia de trabalho pra todo mundo, sem violência, sem guerra de torcida. Eu acho que o futebol aqui dentro, quando chega aqui, que você vê as duas torcidas, é uma coisa linda, né? Mas quando passa, né? Pra fora do estado, acontece algumas coisas que depedem a ônibus, outras coisas que acontece, né? Eu garanto que não é coisa o torcedor. Acho que o torcedor vai vir em paz, e ele vai voltar em paz pra casa no domingo. Beleza.